esta variedade nasceu o primeiro botão é aquele que eu fiz enxerto que eu peguei na mata atlântica mas tem outros botões da pedra e tem outro botão também de outro local e eu vou mostrar pra vocês esse primeiro aqui é o que foi da mata atlântica é aquele que eu fiz o palanque que vocês deram a idéia eu fiz esse mini palanque aí porque eu fiz enxerto naquela copa resolveu dar o da graça nascendo este botão vamos ver o outro para dizer a verdade eu não achei muita diferença mas esse aqui é da pedra foi retirado da pedra resgatado porque já estavam bem no finalzinho e eu salvei igual da mata atlântica que eu peguei no chão galho caído no chão vamos acompanhar aí e ver não achei diferença de uma para outra vamos ver agora outra diferente essa daqui é mais clarinha achei menorzinha não sei se é porque está mais nova mas também eu estou em dúvida eu não sei qual é essa essa daqui se é a da pedra ou se é a da mata atlântica ou eu peguei de outro lugar que eu falo que é é baby morango e vamos ver aí vamos aguardar o escadório dela é mais junto as as os espinhos mas também não achei diferente no botão até que me prova o contrário elas são todas iguais ao meu ver não é parecida com essa meia parecida mas essa aqui já é grande né vamos ver as outros botões de outras qualidades assim tá o pitaial já começamos aqui são a roxa do pará essa é a vermelha de polpa branca nesse pé tem a vermelha de polpa tem a roxa do pará né pode ver aí que tá na toda e tem a vermelha de polpa branca e tem essa por aqui não sei se vai vingar mas eu não estava aqui mas já tem mais de três dias mais de quatro dias e elas estão assim assim e não sei se vão vingar né olha aí vamos esperar porque teve muita abelha polenizando eu polenizei só essa aqui e vamos ver como ela vai ficar e aí e aí e aí